Sabemos que o combate contra o preconceito e a homofobia é uma luta diária e precisamos estar unidos em defesa da garantia de direitos e igualdade para todos. Eu tenho muito respeito por todos os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais do nosso querido Brasil. É por isso que uma das primeiras medidas que tomei quando cheguei à Presidenta da República foi dar à Secretaria de Direitos Humanos o status de ministério. Assim, colocamos os direitos humanos no mesmo patamar das outras várias do Executivo e demos mais espaço à defesa dos direitos da população LGBT. Eu e a Dilma, ao longo dos nossos governos, nos preocupamos em implantar medidas importantes de valorização da população LGBT, como a criação do Programa Brasil Seu Homofobia, fortalecimento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, a sanção da Lei Maria da Penha, que passou a prever também a união homoafetiva feminina, a criação do módulo LGBT no Disque 100, da Coordenação Geral da Promoção dos Direitos LGBT, a elaboração do primeiro relatório sobre a violência homofóbica no Brasil, além de Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. Mas não podemos parar por aí. Ainda temos muito a conquistar. Estamos só no começo. E eu tenho muito orgulho de lutar ao lado de vocês, que Deus possa fazer com que a gente tenha força para conquistar definitivamente o respeito aos seres humanos. Eu sei que quando a pessoa vai pagar imposto de renda, ninguém tem preconceito contra o pessoal do LGBT. Eu sei que quando a gente vai votar, ninguém tem preconceito. Mas durante todo o dia, 365 dias por ano, 24 horas por dia, tem uma parte dos preconceituosos nesse país que tratam o povo do LGBT como se fosse, sabe, paira da sociedade. Por isso, levante a cabeça. Vamos à luta. Porque somos iguais e merecemos respeito e tratamento digno nesse país. Contem comigo nessa luta pela conquista do respeito, pela conquista, sabe, do fim do preconceito desse país. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.